Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o SenhorTanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. SenhorTanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trazemos conosco a médica Noemi Uena. Tudo bem, Noemi? Como é que você está? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. É muita honra participar desse podcast. O prazer é nosso também, Noemi, de ter você aqui com a gente. E para quem não conhece, a Noemi é dermatologista e a gente trouxe ela aqui para falar justamente sobre isso, sobre a questão da alimentação com relação à saúde da pele. Noemi, para começar, seria legal você se apresentar para o pessoal que está escutando a gente e que ainda não te conhece e também já contar um pouquinho de como foi que surgiu esse seu interesse, tanto pela questão da saúde da pele, quanto pela questão da alimentação. Bom, eu sou médica dermatologista e eu tenho uma segunda especialidade que é acupunturiatria, aplicação de acupuntura. Eu moro atualmente em Cuiabá, Mato Grosso, mas eu sou de Santo André, São Paulo. Eu estudei medicina na Universidade de São Paulo, depois eu fiz residência médica em dermatologia no Hospital das Clínicas da USP e aí uns anos depois eu fiz acupuntura também lá no Hospital das Clínicas da USP. Eu, assim, mesmo depois da faculdade recém-formada, eu sempre tive a ideia de que o estilo de vida influi na nossa saúde. Só que isso não é muito ensinado nas faculdades, né? A gente sai da faculdade de medicina e mesmo da residência médica, assim, bem informado em tratamento medicamentoso e também em intervenções cirúrgicas e procedimentos. Mas a parte de alimentação, nutrição e outras coisas como atividade física, cuidado com a saúde mental, isso é pouco valorizado, né? A gente não tem muito enfoque nisso. A gente tem uma matéria na faculdade chamada nutrição, mas é uma coisa bem básica, eu quase nem lembro como que foram as aulas. Então, é isso, né? A nossa formação médica vem daquele modelo que a gente chama de biomédico, né? Daquele americano que desenhou todo esse esquema das faculdades de medicina nos Estados Unidos e aí o monocopia. E aí, falando mais sobre o meu interesse em alimentação, então, desde aquele tempo eu tinha essa ideia, depois que eu terminei a faculdade e tal, de que o estilo de vida influi. Mas eu não sabia exatamente como fazer, não tinha conhecimento e tal. Aí, depois que eu terminei a residência, na prática diária de dermatologia, eu sempre ficava meio frustrada porque os tratamentos medicamentosos só é um tratamento paliativo, mais ou menos assim, né? Paliativo. Eles não resolvem a causa do problema. Porque, aliás, a maioria das doenças a gente não conhece a causa também. Então, eu ficava meio frustrada com o resultado do tratamento. Aí, mais tarde, eu fui fazer, então, a acupuntura pensando em, assim, fornecer para o paciente uma opção a mais de tratamento para aquela minha inquietação. Então, aí eu fui fazer a especialização e aí comecei a praticar acupuntura também. Só que aí eu vi que nessa especialidade, procura maior não é por doenças dermatológicas, é por outras causas. É basicamente dor crônica e distúrbios mentais, ansiedade, estresse, insônia. Essas eram as principais queixas. Mas, assim, aí eu percebi que, assim, mas eu aplicava também para doenças dermatológicas, para alergias, dermatite atópica, absurias, melhorava um pouquinho. Era, assim, um tantinho a mais, um plus a mais do que o tratamento medicamentoso. E mais recentemente, assim, de uns dois anos para cá, um ano e meio, dois anos, é que eu comecei a estudar mais por conta própria sobre nutrição. Então, porque essa história é comum, né, com os entrevistados. Eu estava no YouTube, aí estava vendo vídeos sobre outras coisas, aí acabei vendo uma entrevista do doutor Souto, falando sobre low carb. E até então eu achava que low carb era uma modinha, né, como tantas outras modinhas, dieta da sopa, dieta da lua, dieta não sei o quê, low carb, jejum intermitente era mais uma, né, porque era tudo o contrário do que a gente sempre aprende, que a gente vê nos congressos, congressos médicos. E aí eu comecei a escutar, fui no blog dele e tal, e aí que comecei a estudar mais. E aí comecei a ler livros também sobre esse assunto, livros do Gary Taubes, Nina Taikos. E aí comecei a estudar por conta mesmo. E aí eu comecei a aplicar em mim mesma. Porque eu estava numa época que eu estava entrando na menopausa, eu sempre procurei ser saudável, sempre procurei praticar esporte, me alimentar bem, do jeito que eu achava que era saudável. Ia em nutricionista, ia em endocrinologista para avaliar. Eu nunca fui obesa, né, sempre fui assim, magra. Só que na menopausa eu comecei a ganhar peso, mesmo malhando bastante, que eu achava que se eu malhasse eu não ia ganhar peso. Mas a gente começa na menopausa a acumular as gordurinhas, principalmente na região do abdômen, quadril. E aí quando eu comecei a low carb, eu vi que eu comecei a controlar o peso naturalmente, sem passar fome. Mais pra frente, depois de um ano mais ou menos, comecei a fazer dieta carnívora. E aí teve um ganho a mais, né, aí sim que eu comecei a perder mais gordura e melhorar a composição corporal. Porque como eu já malhava, e aí comecei a comer um pouquinho mais fontes de proteína, aí eu comecei a definir mais musculatura, né, melhorar a composição corporal. E aí eu comecei também a aplicar isso nos pacientes. E aí eu vi os resultados, né, mas assim, muito incríveis. É claro que nem todos os pacientes estão afim de mudar a alimentação, estão afim de melhorar o estilo de vida e tal. Mas os que topam fazer isso, melhoram muito. Então eu tenho paciente com acne, com psoríase, que melhora muito. E às vezes não precisa nem ser uma low carb muito intensa, não precisa nem ser uma dieta cetogênica. Às vezes uma low carb moderada já melhora bastante. Com certeza, Noemi. Com certeza a alimentação é um dos fatores preponderantes aí no tratamento da acne. Conforme qualquer pessoa que tem um pouco de experiência no mundo real consegue observar, né. Apesar de que muitos profissionais desatualizados acabam dizendo que a alimentação não tem nenhuma influência na acne. E a gente sabe que a acne é um problema que afeta a maior parte das pessoas nas sociedades ocidentalizadas. Algumas estimativas chegam de 50% a 80% das pessoas sofrendo com isso entre a adolescência, a fase adulta. E a gente observa que isso não é o caso em sociedades com um perfil mais primitivo, né. Com uma alimentação diferente. Então, como que é essa relação entre a alimentação e a acne? O que pode desencadear? O que pode melhorar? Se a pessoa já tem acne? O que ela tem que fazer? A gente mencionou low carb, mas eu queria saber mais especificamente como que isso pode se dar. E também que outras dicas podem ser influentes além de diminuir o açúcar, digamos assim. Bom, então vamos primeiro para os estudos. Tem alguns estudos na literatura falando que a carga glicêmica mais baixa em uma dieta melhora a acne. O que é carga glicêmica? É a quantidade de carboidratos na alimentação. Mas assim, quais carboidratos? São principalmente açúcar e farinha, que são aqueles carboidratos processados. Isso porque tem alguns mecanismos envolvidos. Primeira coisa, a inflamação. A gente sabe que a glicose, quando em excesso, ela inflama o corpo. Ela provoca aquele fenômeno chamado glicação, que é quando ela se liga nas proteínas do corpo. Então, qualquer proteína do corpo, ela vai se ligando, formando aqueles compostos chamados compostos... Como é que esqueci o nome? Compostos avançados de glicação, é isso? Isso, isso, isso aí, exatamente. E aí, isso aí, inflama e aí começa a gerar, com a inflamação, o estresse oxidativo. Ou seja, mais inflamação e envelhecimento. Além disso, tem outros mecanismos também, né? De aumento da IGF-1, que é um fator semelhante à da insulina. Isso também teria implicação nisso. Mas, assim, resumindo, inflamação. Então, açúcar e farinha são os principais. Tem alguns estudos, mas aí são estudos observacionais, que só mostram a associação entre leite e derivados e acne. Então, assim, não dá pra concluir que o leite causa a acne. Mas a gente observa que alguns pacientes, quando eles eliminam o leite e os derivados, eles melhoram da acne. Então, é uma coisa meio individual, né? Não sei se serve pra todo mundo, porque os estudos que tem são observacionais. Mas, vale a pena falar pro paciente. Olha, você experimenta tirar o leite e tal. Porque o leite tem alguns problemas, né? Tem a lactose, que é o açúcar do leite. Algumas pessoas são intolerantes à lactose. Mas, o leite tem algumas proteínas também que podem ser problemáticas pra algumas pessoas. E a gente sabe que o leite é uma coisa que não é essencial na vida do ser humano, né? A gente não precisa tomar leite pra ficar saudável. Então, é uma coisa que é opcional. Então, eu, pelo menos, eu oriento pacientes a fazer um teste. Olha, tira o leite e veja, né? Se melhora ou não. Com certeza, com certeza. E o leite pode estar implicado por vários desses mecanismos que você mencionou, né? A lactose, que muita gente tem algum grau de intolerância. As proteínas do leite, especialmente a caseína, especialmente o leite de vaca, que muita gente também tem algum tipo de alergia ou reação. E a própria elevação da insulina. Então, tá. E as pessoas dizem muito por aí sobre chocolate, sobre os laticínios, sobre o trigo. E elas vão comer o quê se elas tirarem isso, né? Isso é uma garantia de que vai melhorar a acne. Eu vejo muitas pessoas com, ao mesmo tempo, um desejo de se livrar dos sintomas e da acne em si. E também querendo conciliar isso com uma dieta em que elas não vão ficar sem, entre aspas, nunca mais poder comer tal coisa. Acho que essa é uma queixa comum que a gente vê nas nossas comunicações. É assim que a experiência clínica também? Como é que as pessoas podem conciliar isso? Ou elas têm que sacrificar? Como funciona essa dinâmica, Noemi? Olha, tirando essas coisas que a gente mencionou, sobra um mundo de coisas. Então, por exemplo, carnes de todo tipo. Carne de vaca, carne vermelha, frango, peixe, frutos do mar, ovos. Se a pessoa não for alérgica a ovos, pode comer ovos. Quedios gordos, se ela não for intolerante a leite. Os vegetais de baixo amido. Mas assim, em medicina, a gente não pode concluir por coisas categóricas. A gente sempre trabalha com probabilidades. Então, o que a gente orienta assim, olha, se você tirar o açúcar, o glúten, carboidratos processados e tal, existe uma grande chance de você melhorar. A gente não consegue ter certeza absoluta. Em nada na medicina é assim. A gente não tem certeza absoluta de nada. Mas existe uma grande probabilidade. Agora, se vai resolver ou não, a gente não tem certeza absoluta. A gente pode falar que tem uma chance boa, uma grande probabilidade. Agora, mesmo se não melhorar a acne, eu acho que ela vai acabar melhorando a saúde como um todo, né? Com certeza. Com certeza existe mais do que só a acne aí como benefício para ser ganho da alimentação mais baixa em carboidratos. Como tem muitos pacientes, não quer saber de, ah, mudar a alimentação. Ah, vou ficar sem pãozinho, mas eu não vou tomar leite no café da manhã e tal. Bom, aí tudo bem, aí é uma questão de escolha da pessoa, né? Mas aí a chance de melhorar é menor e ela muito provavelmente vai ficar mais dependente de medicamentos. Mas é uma opção dela. O que a gente tem que fazer é esclarecer, orientar e informar as pessoas de que existe uma outra opção que não só o medicamento. E existe também a situação em que também às vezes a gente combina as coisas. Tem pacientes, às vezes, muito graves e que às vezes é necessário intervir inicialmente com medicamento, mas aí a gente já faz as orientações de nutrição e outras coisas também para melhorar o estresse, por exemplo, que às vezes está muito associado e tal. E aí num segundo momento a gente vai tirando os medicamentos. Mas o mais importante é deixar o paciente informado e aí a escolha cabe a ele, né? Com certeza, com certeza. É muito bom que a pessoa tenha informação para poder decidir, né? O ideal, talvez, fosse testar, né? Fazer um tempinho de dieta, por exemplo, eliminando alguns alimentos determinantes, para aí sim decidir se consegue manter desse jeito ou se realmente vai preferir optar pela medicação, né? E nesse caso, quem quer dar uma chance, quem quer testar os alimentos principais para eliminar num primeiro momento seriam, então, esses que você falou, como, por exemplo, os derivados do leite? Ou seria o ideal fazer, por exemplo, uma eliminação maior, por exemplo, uma dieta carnívora para algum tempo e depois ir reintroduzindo os alimentos pouco a pouco? Qual abordagem você recomenda nesses casos? Olha, acho que pode começar com uma low-carb e moderada. O principal é tirar os carboidratos processados, então, coisas à base de farinha, então, por exemplo, pãozinho, bolachinhas, massas e açúcar, né? Esses são os principais. E aí a pessoa tem que testar o leite e os derivados. Mas o principal são os carboidratos refinados, esses industrializados, né? Esse é o principal. Agora, tem gente que já prefere já partir por uma dieta carnívora, também é uma opção. Mas a maioria começa com uma low-carb, assim, mais moderada mesmo, tirando esses carboidratos processados, refinados. Com certeza, Noemi. E deixa eu perguntar, a gente sabe que existe acne em vários contextos, né? Muita gente associa apenas com a adolescência. Mas por que pessoas adultas também têm acne? Ou pode ter alguma outra coisa por trás disso? Tem a acne, que a gente chama acne da mulher adulta, que acontece mais tardiamente. Uma acne em mulheres na faixa etária de... a partir de 30, 40 anos de idade. Algumas dessas mulheres têm uma doença chamada síndrome dos ovários policísticos. E a acne é uma das manifestações dessa síndrome. E essa síndrome, um dos principais fatores é a resistência insulínica. Então, por consumo excessivo de carboidratos, glicose, frutose, você vai ter uma solicitação de fabricação e produção de insulina pelo pâncreas. E aí, isso com o tempo vai... essa insulina alta, com o tempo vai causar uma resistência insulínica. E aí, uma das consequências, né? Uma das raízes da resistência insulínica é a síndrome dos ovários policísticos. E aí, mais uma vez, nesse caso, a alimentação tem um papel importante para tratar a acne, né? A acne da mulher adulta. Existe uma outra situação também, que é mais ou menos comum, que é uma outra doença, chamada erupção acneiforme. A acneiforme é porque se parece com a acne, mas não é. Dá umas pústulas, que são aquelas espinhas amarelas, mas geralmente é mais disseminado, dá no rosto, acaba espalhando para o tronco, para os ombros, para os braços e tal. Consequência de algumas coisas. Geralmente, ou é medicamento, por exemplo, corticoide, paciente que faz tratamento com corticoide, prednisona, por exemplo. Tem gente que toma polivitamínico. E geralmente esses polivitamínicos têm vitamina B12. Então, a vitamina B12 em excesso, às vezes, dá erupção acneiforme. Interferon também pode dar também. Interferon é um medicamento usado para tratamento de câncer. E isso pode dar erupção acneiforme. Outra coisa que está na moda são os suplementos. Tem alguns suplementos que causam erupção acneiforme também. Então, por exemplo, whey protein, e tem um outro que chama tribulus terrestris, também está na moda para o povo tomar adoidado. E isso daí também é, assim, toda hora chega alguém que tomou tribulus terrestris e vem com uma erupção acneiforme. Então, a gente vê que não só a alimentação, como também a suplementação pode causar problemas de pele. Mas, nesse caso, a pessoa só fica sabendo se ela tem algum tipo de intolerância, vai ter algum tipo de reação a esses suplementos a partir do momento que ela começa a tomar eles, né? Ou, via de regra, as pessoas apresentam algum tipo de reação assim? Não, não necessariamente. Às vezes, a pessoa não apresenta nada. Quando começa a tomar, aí que dá o problema, aparece o problema. Aí é só parar de tomar. Parar de tomar, aí o problema some. E, além da alimentação, Noemi, aqueles cremes que são recomendados para passar na pele, para diminuir a incidência de espinhas, pergunto isso porque eu já passei bastante creme na minha adolescência, e mesmo até pouco tempo, até 3, 4 anos, antes, né, de ter uma alimentação mais low-caro e mais comida de verdade, e eu percebia que eles não resolviam muito os meus problemas com espinhas. Você acha que, para alguns casos, esses cremes podem funcionar? Ou realmente é mais a alimentação que vai impactar a saúde da pele? Não, eles funcionam sim. Não para todo mundo, como foi o seu caso, mas eles funcionam sim. Não é uma coisa 100%. Porcentagem de eficácia, aí varia, né, de medicamento para medicamento. Mas é assim, é aceitável o grau de eficácia. Então, eu acabo usando ainda bastante, porque são eficazes. Mas tem os pacientes que são bem mais resistentes a tratamento, que não melhora, e aí você tem que mudar várias coisas mesmo. Mudar a alimentação. Aí tem um outro fator que é o estresse, estresse crônico também é uma outra coisa que causa e mantém, é um fator de piora de acne, e você tem que abordar isso também. Só dar um recado rapidinho aqui para você. Se você está gostando dessa entrevista, então você vai gostar do nosso livro 120 Verdades sobre a Dieta Low Carb. Apesar do nome, esse livro trata sobre 120 pontos super importantes no formato de perguntas e respostas simples a respeito de saúde, alimentação e boa forma. Se você tem interesse nesses assuntos, que eu acho que é o caso, já que você está ouvindo esse podcast, então eu sugiro que você visite, assim que acabar de ouvir esse áudio, a nossa página, senhortanquinho.com barra 120 verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área. Provavelmente esse podcast que você está ouvindo é de um dos profissionais que leu esse livro. E o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto. Inclusive o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então se você tem interesse, acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador, senhortanquinho.com barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista. E acho que a gente cobriu bastante as bases da acne, que faz sentido falar bastante disso, porque é um problema bastante comum. Mas também a gente sabe que tem outros problemas de pele que são comuns também, como por exemplo as alergias. E você mencionou a questão da psoríase. Queria mergulhar um pouquinho nessa questão da psoríase primeiro, porque sei que essa é uma condição que aflige muitas pessoas, e que várias delas fazem experimentos. Eu tinha um amigo meu que tinha psoríase e fazia experimentos com exposição solar, ou com ingestão de bebida alcoólica, ou com glúten, e ele ia vendo como que isso influenciava na manifestação dos sintomas. O que a gente tem que a ciência pode trazer para a gente sobre isso e que a sua experiência clínica traz também sobre alimentação e hábitos de vida e a psoríase? Bom, a psoríase é uma doença inflamatória da pele, na verdade não é só da pele, ela atualmente é considerada uma doença sistêmica, ou seja, atinge a pele e outros órgãos também. Por exemplo, as articulações são bem frequentes de fazer parte desse quadro da psoríase. E é assim, é uma doença bem complexa. Eu acho que é difícil as pessoas manejarem sozinhas. Normalmente precisa de uma série de especialistas dermatologistas, muitas vezes reumatologistas também. É meio complexo. Assim, tem muita relação com síndrome metabólica, então é frequente os pacientes com psoríase terem também hipertensão, diabetes, obesidade, distúrbios dos lipídios, então aumento de triglicérides, doenças cardíacas, doenças articulares, gota. Então é bem frequente essa associação. A gente não sabe a causa dela ainda, mas assim, o que tem de ciência? As evidências não são muito fortes, mas tem alguns trabalhos mostrando que uma alimentação de novo low carb melhora a psoríase. quando entra em combinação com um tratamento medicamentoso. Mas assim, ainda são estudos fracos, de baixa qualidade. O que eu observo no consultório é que os pacientes com psoríase que optam por fazer uma alimentação low carb melhoram muito a psoríase. Às vezes mesmo com a low carb bem moderada, só tirando os carboidratos refinados, bolachinha, pãozinho, refrigerante, açúcar, já melhoram bastante a psoríase. Só que assim, ela é multifatorial, não é só alimentação. É importante também cuidar da saúde mental. Normalmente, ansiedade, estresse, também estão associadas à psoríase. É uma doença que tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Ele se sente incomodado, porque as pessoas têm preconceitos. Então, é difícil o paciente com psoríase conviver na sociedade. Então, tem que ser feita toda essa abordagem, melhorar a saúde mental. Você pode fazer algumas coisas para melhorar o nível de estresse. Então, acupuntura, meditação, exercícios respiratórios, atividade física. Só que muitas vezes, eles precisam de terapia também. Ajuda especializada, com acompanhamento com o psiquiatra ou psicólogo, tratar isso, né? Porque muitas vezes, eles ficam deprimidos, eles ficam muito estressados, ficam ansiosos. E isso também acaba influindo, né? Aí é uma via de mão dupla, né? Ansiedade piora a psoríase e a psoríase acaba piorando também a saúde mental. É um problema difícil, mas dá para controlar, assim. Certo, Noemi. E além da psoríase, e da acne, que a gente acabou de... que a gente abordou já, quais tipos de alergias você vê que são mais comuns nos seus pacientes? Qual a relação delas com a alimentação? A maioria das alergias mais comuns podem ser resolvidas ou atenuadas com a alimentação também? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de alergias, alergia é um termo bem amplo. ela abarca um monte de doenças diferentes. É até difícil falar porque são várias doenças diferentes. Então, vou citar algumas aqui. Então, por exemplo, dermatite atópica, que é um tipo de alergia que começa na infância, mas às vezes adulto também tem. e normalmente é acompanhada de outras manifestações de alergia. Por exemplo, rinite alérgica, bronquite, asma, que a gente chama de atopia, esse conjunto de manifestações de alergia. A dermatite atópica também é multifatorial. Então, tem que ser uma abordagem múltipla, não só medicamentosa. também pode melhorar com a alimentação. Aí, no caso dos pacientes com dermatite atópica, uma parcela deles tem alergias alimentares também. Então, às vezes, precisa fazer testes e fazer uma dieta de exclusão para saber o que está causando aquela alergia ou a pior ou a manutenção da dermatite atópica. Uma vez eu estava só contando aqui uma reunião como se fosse um debate com vários médicos que um laboratório patrocinou. Estava eu, dermatologistas, tinha pediatras e tinha alergistas também. Estava discutindo sobre isso, dermatite atópica. e a abordagem era basicamente medicamentosa. E aí, na fase de perguntas, eu perguntei para a pediatra escuta, mas se a gente tirar, por exemplo, coisas com farinha que tem glúten, açúcar, será que a gente não ajudaria os pacientes? desnutrizes? Aí, ela achou que fosse muito radical, não sei o que, a gente não pode ser tão radical com isso, porque, né, os pacientes com dermatite atópica geralmente são faixa etária de crianças e seria muito radical, teria uma desnutrição, tal. Eu fiquei pensando, mas que desnutrição que você vai causar se você tirar farinha de trigo, por exemplo? Eu não sei se é fácil, às vezes é complicado, né, mas do ponto de vista nutricional, não tem nutrientes. Então, assim, às vezes tem que fazer essas dietas de exclusão, porque uma parte dos pacientes com dermatite atópica tem alergia alimentar, não é a maioria, não. Aí, nesse caso, aí é minha opinião, eu acho que uma abordagem com dieta carnívora seria o ideal, porque você restringe tudo, você fica com alimentos com alta densidade nutricional, você tem ali todos os nutrientes e micronutrientes necessários, você tem vitaminas, os minerais, além da proteína, gordura, né, e aí depois, aos poucos, você vai reintroduzindo os outros alimentos. Então, a dermatite atópica é uma coisa que se beneficia de uma abordagem alimentar, entre outras coisas também, né. Um outro grupo são as urticárias. Urticária também é um tipo de alergia que dá também lesão na pele, dá aqueles vergonhos vermelhos, coça muito e é mais ou menos frequente no consultório do dermatologista. Também tem múltiplas causas, é uma doença imunológica, a gente sabe que existe uma alteração no sistema imunológico em que ele começa a responder, a reagir a vários antígenos que a gente não sabe quais e é também difícil, geralmente fica crônico, a pessoa fica tendo por meses, às vezes até anos. Nesse caso, também, aqui também a minha opinião, porque não tem estudo, fazer uma abordagem com dieta carnívora. Você elimina tudo, fica só com o que é essencial, você vai continuar nutrido, não vai ter desnutrição, nada, e aí aos poucos você vai reintroduzindo. Porque urticária pode ter causas alimentares e pode ter outras causas também. Além da alimentação, pode ter causas do ambiente, por exemplo, coisas com cheiro, perfumes, então, produtos de limpeza, perfumes, cosméticos, produtos de higiene, um monte de coisa pode causar urticária. É um negócio meio difícil de lidar, também porque qualquer coisa pode causar urticária. Então, assim, acho que as principais são essas. Existem outros tipos de alergia, mas aí já são menos frequentes. Ah, excelente, acho que você cobriu vários e vários tipos de alergia aí e com certeza são os mais comuns que a gente vê. E uma coisa interessante que me chamou a atenção da história que você contou foi o fato de simplesmente alguém dizer que tal alternativa, por exemplo, retirar os alimentos com glúten não deveria ser apresentada ao paciente, por exemplo, por ser algo difícil de implementar, sendo que, na verdade, a questão de ser difícil de implementar ou não é um julgamento que caberia justamente à pessoa que vai fazer essa solução, que vai implementar e viver no dia a dia. Então, é questão da gente pensar quantas vezes a gente é rápido em dizer ah, isso é muito difícil, isso ninguém vai fazer, isso é muito restritivo e, na verdade, por prejulgar isso a gente está privando as pessoas daquela informação que talvez, mesmo que, talvez nem a maioria das pessoas conseguisse seguir, mas quem conseguisse teria os benefícios ou poderia ter a possibilidade de ter os benefícios. Quando você não apresenta a opção, você está essencialmente privando a pessoa de uma possível via aí que poderia ajudar no tratamento. Pois é, falou tudo. E é, nesse caso da dermatite atópica, a gente sabe que são múltiplos fatores, é muita coisa que influi e tem coisa que a gente não sabe ainda. Então, é complicado mesmo, como você falou, prejulgar isso, né? Mas é, acho que um pouco isso por conta de crenças que a gente carrega com a gente desde a faculdade. E a gente fica muitas vezes apegado a essas crenças e deixa de ter um olhar mais aberto, né? Eu, no começo da vida profissional, eu era meio assim também. Eu achava que o que eu tinha aprendido na faculdade e o que eu via nos congressos era aquilo lá, era a verdade. E aí, depois, eu descobri que o que se fala nos congressos nem sempre é a verdade, porque eles estão carregados de vieses. Os congressos, por exemplo, têm patrocínio das indústrias. Os palestrantes, geralmente, são o que a gente chama de speaker, né? É o palestrante pago pela indústria. Então, acho que tem um pouquinho disso também. Nossas crenças limitantes e a gente tem um certo preconceito com coisas, com informações novas e que a gente não aprendeu e a gente acha que não cabe no nosso repertório. Com certeza. Ainda bem que com o tempo a gente tem a capacidade de mudar de opinião e de ajudar a difundir outros pontos de vista e de difundir a informação também para mais pessoas para elas poderem decidir o que é útil e importante para elas, o que não deve ser descartado, o que não é útil, o que deve ser descartado e também para elas poderem acrescentar aquilo que é unicamente delas. Isso é uma frase do Bruce Lee que eu gosto bastante. Pegue o que é útil, descarte o que for inútil e some o que for unicamente seu. Acho que é uma boa fórmula de sucesso em várias áreas da vida. E, Noemi, uma outra questão de pele que muita gente tem dúvida é sobre a exposição solar. Muita gente morre de medo do sol, não sai de casa sem o protetor, mesmo num dia nublado, até dentro de casa, a pessoa, porque fica muito em casa, no escritório, exposto a lâmpadas, florescentes, passa protetor, passa filtro solar na pele o tempo todo. Essa é a atitude correta? Esse é o jeito certo de lidar com o sol? Quais são algumas considerações que a gente pode fazer a esse respeito? Bom, quanto à exposição solar, a gente acho que não pode ir para os extremos, nem de mais e nem de menos. Tirando algumas pessoas que têm certos problemas de pele, por exemplo, quem tem lúpus, ele tem matoso sistêmico, ou quem já teve um câncer de pele, ou outras doenças que são desencadeados pela luz solar. Então, esse grupinho de pessoas realmente tem que ficar fora mesmo, tem que evitar a exposição solar. A maioria das pessoas se beneficia de uma pequena dose de sol por dia. Não precisa ficar queimado, bronzeado, nada. Você pode se expor um pouquinho por dia, 10, 15 minutinhos, e sempre, contínuo, constante. O que é ruim é aquela pessoa que nunca toma sol e aí vai viajar para a praia o fim de semana, aí quer aproveitar e fica lá o fim de semana inteiro, debaixo do sol. E aí ele vai ter uma queimadura, vai ficar vermelho, inchado, doendo, passa mal, às vezes até febre, tem. Então, isso é o que não pode, o exagero. Essa exposição exagerada causando queimadura solar, isso é um fator de risco para um tipo de câncer de pele chamado melanoma, melanoma cutâneo, que é um câncer, é um câncer, tumor maligno. Isso é o que não pode, mas um pouquinho de sol não tem problema. A gente precisa de um pouquinho de sol para sintetizar a vitamina D, melhorar a depressão, para ser feliz, para brincar. Isso é importante também, a gente ter saúde mental, então, momentos de lazer, sair com os filhos para passear, para andar de bicicleta, ir até a pracinha, conversar com as pessoas, se divertir, você pode ir para a praia, mas se diverte, vai para a praia, vai pescar, vai tomar banho de cachoeira, tudo isso é permitido e faz bem. O que não pode são os exageros e ficar fugindo do sol também não é muito bom. Então, é o bom senso, a gente tem que seguir o bom senso e ficar no meio termo. Perfeito, Noemi, com certeza, a busca por esse equilíbrio é algo que muitas pessoas estão atrás, para conseguir ter saúde ao mesmo tempo em que conseguem usufruir o melhor da vida. Noemi, já que a gente tocou nesse ponto, quais seriam outros hábitos saudáveis que você tem? Bom, primeira coisa, atividade física. Eu sempre fiz atividade física, né? Quando eu era criança, adolescente, eu era nadadora, até federada, treinava natação e tal. E aí, mais pra frente, aí eu já fiz várias coisas, aeróbica, musculação, tal, e aí atualmente eu estou no crossfit, mas esse é uma, assim, mas ninguém precisa fazer crossfit, né? O importante é fazer alguma coisa que a pessoa se sinta bem e tal e faça com constância, o importante é a constância, é fazer sempre. Então, atividade física eu considero, assim, fundamental. E principalmente para mulheres depois da menopausa, né? Porque a gente vai perdendo massa magra. Outra coisa é fazer meditação. Eu comecei a fazer meditação de um, sei lá, de um ano pra cá, mais ou menos. E tem estudos também mostrando que melhora o estresse, melhora a ansiedade, melhora o sono. E é uma coisa gratuita, não custa nada, não tem risco nenhum, Zero risco de efeitos colaterais. Então, é uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia, todo mundo pode fazer isso. E é isso, o que mais? E o que é importante também pra saúde são essas relações, né? Relações sociais. A gente tem que conviver com família, com filhos, com avô, avó, vizinho, vizinha. As relações sociais são importantes também. Tem gente que gosta de frequentar a igreja, tem gente que gosta de cantar, tem gente que gosta de, sei lá, de grupos, de trilha, caminhada. Isso é importante também pra manter a saúde. Essas relações interpessoais. perfeito, Noemi. É importante buscar esse equilíbrio e buscar realmente se encontrar e se conhecer e realmente criar essas práticas em várias áreas da vida, né? Acho que isso você deixou bem claro com a questão de mover o corpo, de procurar um momento pra você mesma, de buscar uma alimentação melhor. Muito, muito bom. E se você pudesse deixar uma mensagem final pra nossa audiência, né? Antes de dizer onde que eles podem te acompanhar mais e saber mais do seu trabalho e pegar mais dicas com você, qual seria essa mensagem? Como que você resumiria os ensinamentos de hoje assim, pras pessoas que gostariam de ter uma dica acionável pro final de toda essa entrevista? Vamos ver se eu consigo resumir. Bom, a medicina tá sempre evoluindo e a gente procura sempre estudar mais que a gente nunca sabe tudo e as coisas vão evoluindo, o conhecimento vai evoluindo. Então é importante pra nós como profissional médico e profissional da área da saúde continuar sempre estudando mais pra aprender mais porque assim a gente consegue ajudar mais os nossos pacientes. Com relação ao paciente, é importante saber que não existe só medicamentos pra tratar as doenças. Existem outras opções que podem ser úteis com baixo risco de efeitos colaterais, muitas vezes mais baratos que remédios, às vezes até de graça e que também vão impactar muito na nossa saúde. Então é o que nós falamos, né? Alimentação, atividade física, cuidar da saúde mental, qualidade do sono e as relações interpessoais. Ótimo, Noemi, perfeito. Então assim a gente termina, chega a parte final do nosso podcast e a gente queria te agradecer muito por sua presença, pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Muito obrigado mesmo por ter topado gravar essa entrevista com a gente. Eu que agradeço. Olha, foi muito legal mesmo, eu gostei bastante também e nosso show de bola. Eu vi que se vocês entrevistam só gente top, né? Assim, excelente, um nível altíssimo de profissionais. Ah, muito obrigado, a gente gosta bastante do nosso podcast, né? Não é só porque a gente que fala não, é porque os convidados são muito bons. Então Noemi, muito obrigado pela participação, vocês sabem onde falar com a gente, a gente está à disposição caso precise de qualquer coisa, tá bem? Tá jóia, então, muito obrigada, foi um prazer enorme falar com vocês, viu? Bom pessoal, espero que tenham gostado do episódio de hoje, a gente com certeza sabe que trouxe resposta para muitas das perguntas comuns que as pessoas têm sobre pele e para mais respostas, para mais dicas, para mais informações, basta seguir a Noemi lá no Instagram, o Instagram dela é arroba Noemi Ueno, Noemi com Y, N-O-E-M-Y, Ueno, U-E-N-O, é isso. Então, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, e se quiser mais conteúdo sobre acne, acesse o vídeo que o Guilherme gravou lá no YouTube, que é só digitar Sr. Tanquinho Acne. E claro, siga a gente aqui no podcast, a gente solta episódios novos todas as semanas, alternando entrevistas, mais cumpridas como essa, com profissionais maravilhosos como a Noemi, com outros conteúdos mais curtinhos. Então, siga a gente no seu player de podcast favorito, a gente se fala na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, stevia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana, a gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.